Para a Páscoa, os consumidores já estão atentos aos artigos que compõem o cardápio deste período. Um cardápio, por sinal, delicioso. E pesquisar é importante, viu? Para gastar menos. O Procon de João Pessoa está em campo e encontrou diferença de quase 60 reais no quilo do pescado. Bora ver. O domingo de Páscoa é só no dia 21 de abril, mas a Semana Santa começa bem antes. No dia 14 e o comércio já está de olho nas vendas para o período. Nos supermercados, o tradicional corredor de ovos de Páscoa já está sendo instalado. É, mas o chocolate parece que não é mais o carro-chefe das vendas de Páscoa. Vinhos, azeites e até leite de coco estão na lista dos itens mais procurados. Ah, e não podemos esquecer também do peixe, é claro. Nessa época do ano, muita gente prefere consumir peixes e frutos do mar. E todo esse aumento de consumo acaba se refletindo também em aumento de preço. Mas o seu José, como bom consumidor, já sabe o que fazer. Pesquisar, claro. Essa é a dica do seu José e do Procon de João Pessoa. Pesquisar os preços entre um lugar e outro é garantia de economia, principalmente em épocas específicas de maior consumo de determinados produtos. Mas como o tempo é dinheiro, o Procon já faz isso para a gente. É uma pesquisa oficial, é uma pesquisa que deixa o consumidor mais à par das situações sem precisar se deslocar nesses locais por muito tempo. Lembramos que vai de uma ponta a outra ponta da cidade. O secretário do Procon ainda revela que até o dia 21 de abril outras pesquisas serão divulgadas. Por isso, para garantir uma Páscoa sem exageros no bolso, é só ficar atento. Já temos a pesquisa de pescado, teremos a pesquisa na semana dos ovos de Páscoa, teremos também de vinhos, enfim. Estamos monitorando o mercado desde esse início da produção do mercado desses produtos para Páscoa até a própria semana que antecede esse evento festivo. Então o consumidor pode pegar a sua pesquisa de forma gratuita no site da Prefeitura Municipal de João Pessoa, no joampessoa.pb.gov.br ou no site do Procon de João Pessoa, que é o proconjp.pb.gov.br. Então está lá à disposição, baixa gratuitamente e faz economia. Acho que entrou a vinheta errada, né? Porque o Alisson Bezerra só vai começar aqui no Tambaú da Gente na próxima segunda-feira, hein? Dia 1º de abril, mas é verdade. Ele vai estar aqui com a gente estreando esse quadro de política, trazendo para a gente todas as informações, tudo o que acontece na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, no Governo do Estado, na Prefeitura de João Pessoa. Então temos esse encontro marcado no dia 1º de abril com o Alisson Bezerra aqui no Tambaú da Gente. Com relação à Páscoa, que o Elton René estava falando, do Procon, é muito importante que a gente acesse aí essa pesquisa para comprar um pouquinho mais barato, porque está pesando no bolso. Inclusive, ovo de Páscoa parece que está sendo feito de ouro, porque está caríssimo, minha gente. A gente vai no supermercado e aqueles que são para criança, que tem um brinquedinho dentro, dói de verdade no bolso. Então é importante pesquisar antes de fazer essa compra. Agora deixa eu falar com o repórter Rubem Júnior, porque ele está...